você acabou de dizer que era 800 pontos lá atrás né mas ele continuou aí fez ele bater ali ó e aí é o cara que é tão especial é louco família aqui mais um antigo louco antigo O carro está acelerando mais. Não passa de 54. O carro não dá 113. Não passa de 50. Credo. Já apagou? Apagou nada, rapaz. Não, cadê, cadê? Estava pegando outra entrega aqui. Manda aí, manda aí. Me dá uns leite de brinde. Você bate no meu carro e ainda quer leite de brinde? Eu tenho o leite inteiro, meu amigo. O leite que eu tenho aqui é direto da fonte. Você quer? O que é? O que é? É isso mesmo. Alguma coisa. Acho que era isso. Eu ia vender meu golzinho para ele. E esse golzinho está difícil vender. Ninguém quer pagar mais de 20 mil no golzinho. Eu vendei ele em 2 segundos. Aham, tá. Nossa senhora. Você é esse paciência. Pelo que eu tô vendo aqui, ó. Paralama. Entendeu? É... O... O óleo tá vazio. O motor tá fumacendo demais. Que dá pra marida, né? Pra ver se não queimou o radiador. Correto? É... 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 Isso botou mecânico, cara. Isso botou mecânico. Que... Tá lá aqui, pô. Deixa eu fazer o orçamento aqui. Mano, pelo que eu vi aqui, o orçamento vai sair uns 2 semanas. Meu, seu, meu, meu. Porque eu tenho um radiador. Fumação demais. Parado. Porta quebrada. Ralou atrás. Paralama. Tá um pouquinho imensinho. Vou ter que colocar umas prezinhas. Vou ter que dar uma analisada mais um pouco aqui. Ah, meu, meu, seu. Eu sinto aqui, ó. É... Pra consertar aqui a questão da lataria. Tá amassada, mas o motor ali. Uhum. Tá com as rolas, os pistões, tudo danificado ali, cara. Tá vazando aqui, tá vazando. 2 e 100. Beleza. Um beijinho no Pax aí, não? Ó, pra eu te olhar aqui. Um beijinho. Boa, infelizmente, não. Aí, meu querido. Com misericórdia, eu tava reclamando que eu pagava milzinho no golzinho. Quando ele quebrava, agora eu tô pagando o dobro. Que ódio. Falei pro... O que que nós devia ter trocado, sabia? É, mano. Eu aceito tudo, mano. Eu vou virar mecânico, sem luz. Trabalho muito. Então, doutor. Cê tem como me dar uma dica aí, não? Eu vou te dar um boome, cacu. Irmão, o bagulho é que falar que... Que é o seguinte... Que a rosca tá meio frouxa e cê vai dar uma apertada, não? ok então a roxa ta melhor eu vou dar uma acertada a roxa a roxa a roxa caramba que roxa foi isso aqui o outro ta se engasgando com a faropa ai caramba o outro ta melhor vai lá o outro ta melhor voce 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 Tá, porra Top, parça, top Top, parça, top